Fala galera, antes de começar o vídeo é o seguinte, vai rolar um sorteio muito top no dia 16 de abril Já está valendo, já está no ar, então você tem que conseguir o máximo possível de cupons Para poder ter mais chances de ganhar os gift cards no final do sorteio É isso aí mesmo, no dia 16 de abril vai rolar o sorteio, 3 gift cards de 30 reais e você pode conseguir ganhar Bom, eu estou aqui no site, este site vai estar aqui na descrição, o primeiro link é na descrição Clash Royale Dicas.com é uma promoção em parceria com o Portal dos Créditos e o site Clash Royale Dicas.com Galera, é o seguinte, você vai poder entrar nesse site, o link vai estar na descrição Você vai entrar lá e aí você tem algumas regras a seguir para poder participar e concorrer aos gift cards São gemas aí para vocês de presente de Páscoa oferecidas pelo site Clash Royale Dicas, pelo Bruno Clash Especialmente pelo Portal dos Créditos, rapaziada, meu parceiro né manos Então é o seguinte, você entra aqui nesse link, você vai ter aí como funciona o sorteio Você tem que seguir alguns passos para poder conseguir mais cupons e aumentar sua chance Aqui ele explica direitinho como funciona, todas as etapas, como conseguir mais cupons Mas basicamente você vai ter que entrar neste link aqui ó, Glyn e O, que é um site muito top Funciona direitinho, é o melhor site para sorteio cara E aí você clicando naquele botão, você vai entrar nesse link, você vai sair redirecionado Se você não tiver cadastro ainda, você vai se logar via e-mail e senha Colocar, pode usar seu Facebook para se logar, seu Twitter para se logar, qualquer coisa Se logou, você vai ter essa tela aqui ó, estamos aí com 1500 quase pessoas participando Cupons disponibilizados para participarem Eu já tenho 3 cupons, que são esses daqui ó E aqui do lado mostra os dias que faltam para acabar o sorteio, para ocorrer o sorteio É o seguinte, você tem ali possibilidades de 11 cupons de imediato hoje Eu consegui 3, por quê? Porque eu já sou, já sigo o portal dos créditos no Facebook Eu já sigo a página do Lucas, do portal, no Facebook E já sou inscrito no meu canal, já sou inscrito no meu canal, é óbvio Então eu tenho 3 entradas garantidas, 3 cupons garantidos Vocês podem ter mais cupons aqui, inclusive alguns deles são Você pode entrar todo dia e conseguir mais cupons Que é no Twitter, você twittar lá uma mensagem E também você pode ganhar um bônus diário Clica aqui e ganha um bônus diário ó Vamos ver se eu ganhei, é isso daí ó Cliquei, 4 entradas, já ganhei mais um cupom só de clicar aqui galera E aí você tem algumas outras ações aqui Seguir o Lucas, seguir a página Publicar no Facebook Tem algumas coisas que você pode fazer Para conseguir mais cupons É isso daí galera, o sorteio vai acontecer dia 16 E até lá a gente vai falar mais a respeito Então se inscreve, ganhe bastante cupons E não perca essa chance Tamo junto galera, muito obrigado ao cupom Ao Portal dos Créditos E muito obrigado ao Lucas do Clash Royale Dicas.com Tamo junto galera, corre lá Sorteio rolando mano E aí Clashers, beleza? Bruno do Machinária, mais um vídeo Pra vocês E galera, hoje eu tô aqui na minha conta principal E é o seguinte Eu vou jogar a primeira partida aí No desafio da bandida Na verdade é a segunda vez que eu vou tentar A primeira vez Eu não consegui Eu ganhei ali Acho que foram 3 vitórias Se não me engano Vou dar uma olhada direito Mas antes Apareceu um baú lendário aqui pra mim Vocês tão vendo Eu preciso ganhar alguma coisa bacana Galera Eu também tenho esse baú mágico Então eu vou abrir o baú lendário E o baú mágico Aqui Com vocês Como vocês viram ali Desafio da bandida Eu já entrei a entrada grátis Não consegui ganhar na primeira tentativa Mas eu vou fazer a segunda A primeira tentativa eu ganhei só o primeiro baú ali Porque eu ganhei acho que 3 realmente Só foi isso Acho que foi isso mesmo Não ganhei a quarta partida Bom Mas vamos aí Abrir o baú O baú lendário Na sequência o baú mágico E depois A gente vai jogar uma partida ali Pra iniciar o novo baú O novo promoção da bandida Bom Vamos aí no baú lendário galera Meu Deus Eu quero uma carta muito top Mano Mineiro Princesa Cara Mago elétrico Mago de gelo Pelo amor de Deus O Mago de gelo Muito bom mano Hoje eu tô cagado galera Hoje eu tô cagado Vamos ver como vai ser isso daí Meu Deus Só porque eu falei na última Na verdade não foi os primeiros né Mas eu falei Mago de gelo no final E veio o Mago de gelo Bom Vamos abrir aí O baú mágico galera Vamos lá 7 cartinhas Ouro 744 Cavaleiro 8 Mais morteiro Mais gangue de goblins Beleza 9 Mais zap 29 zaps Gigante real 41 Boa Boa Mosqueteira Gigante real Tá muito apelão né galera E a última carta Golem Muito bom mano Tô usando muito golem Estratégias bacanas com golem Estão rolando aí Cara ganhando desafio com golem É muito top Gostei muito dessa carta Esse baú foi bom Golem Gigante real Mosqueteira Zap Tudo carta que eu utilizo Beleza Então vamos jogar aí A primeira No desafio da bandida Nesse Primeira Nessa nova tentativa Porque eu já falhei em uma Consegui só 3 vitórias E aí perdi duas Cara é muito Vai muito da sorte Eu preciso pegar Aquele 8 mil Em ouro Então vamos lá Vamos brincar a primeira Aqui Nesse Torneio Nesse torneio não Nesse desafio da bandida Meu Deus Vamos de dragão É agora Bárbaros 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 É bárbaros Porque aí eu uso O baby dragon pra destruir Aqui é balão né mano Aqui é balão né mano Balão porque Os bárbaros Destrói a bruxa Cemitério 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 Não tenho o que falar Cemitério Vai Beleza É isso aí Nossa o cara não escolheu a dele Ixi mano Será que o cara caiu A internet já do Cara ó Não escolheu nenhuma Não escolheu nenhuma Será que eu dei sorte mano Olha lá O computador tá escolhendo tudo O jogo tá escolhendo as outras 4 Ou será que ele é um youtuber Tá fazendo gravação Zoeira O que será que ele tá fazendo hein mano Bom vamos ver agora Vamos saber agora Mandei umas carinhas aqui pra ele Hugo Acedo É não tá parado Não Não caiu a internet não Ele fez uma zoeirinha Deve ter feito uma zoeira Ou tentou alguma coisa diferente Vamos ver Bom vamos lá Matando aqui O bombardeiro vai dar conta Vamos tomar bem pouquinho dano lá Bem pouquinho nada Tomamos um dano vai Bandida do outro lado Colocou fúria mano Você é louco Bom Essa daí vai dar Vai dar Beleza Agora vamos contra atacar ali Com o cemitério lá em cima Vamos deixar a flecha E o baby dragon Na expectativa aqui Por enquanto Ih vai cair mano Ixi já era mano O que que aconteceu mano Vamos com tudo mano Será que o cara esqueceu de jogar Ou ele desistiu Eu tô achando que ele desistiu galera Parece que ele desistiu galera Não acredito O baby dragon neles Vamos com tudo Obrigado Ih mano Acho que ele desistiu galera Que loucura cara Não entendi nada O que aconteceu mano O que que esse cara fez cara Não entendi nada Bom Conseguimos mais 3 aí Pro nosso clã 3 coroas do clã E conseguimos aí A primeira vitória No desafio né galera Agora vai saber né galera Bom Vamos lá né Foi a primeira vitória Conseguimos já 3 No baú da coroa Então vamos que vamos né Acho que é isso daí Essa é a nova caminhada Pra conseguir ganhar a bandida Será que consigo? Viremos aí nos próximos capítulos Se eu vou falhar Ou não Galera não se inscrevam Não se Galera não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu like Pra apoiar E concorrer As gemas Que eu falei no início do vídeo Então é isso galera Espero que vocês tenham Muito boa sorte Nesse sorteio Que vai rolar Tamo junto Um abraço Fui Em beco sem saída E hoje na escrita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando